Não tem como sair da sua cabeça aquela cena do Mufasa, é tão triste, né? E a cena do velório do meu primeiro amor, nossa senhora. Mas essas aí todo mundo já conhece, vão sair um pouquinho do óbvio. Tem várias cenas que traumatizaram a sua infância e nós vamos trazer uma nostalgia bem boa pra você, né? Hoje você vai ver isso tudo no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? O negócio é o seguinte, a gente já viu muito filme durante a nossa infância e foi muito boa, diga-se de passagem, né? Vários filmes do cinema em casa, da sessão da tarde, da sessão premiada, inclusive os filmes do cine trash, né? Da banda, ô meu Deus, tempo bom. Mas tem alguns filmes que eram feitos pra traumatizar, mas tem uns que nem tanto e a gente via aquelas cenas e ficou muito traumatizado quando era criança. Então nós vamos lembrar vários deles, tá? Mas antes da gente começar a nossa lista, eu queria te fazer um convite. Por quê? Saiu um podcast sensacional falando sobre bonecos colecionáveis, sobre action figures lá no podcast do Nerd Show, tá? A gente trouxe o Germano do canal Os Bonecos, né? Pra falar sobre isso, a gente fez um bate-papo legal, tá gigante, tá muito legal. E eu quero convidar vocês pra conhecer o podcast do Nerd Show que ainda não conhece. O que é um podcast? É um programa de rádio online, entendeu? Então você pode baixar esse programa e ouvir, indo pro trabalho, indo pra escola, indo pra qualquer lugar, no seu celular ou qualquer lugar, tá? Tá em todas as plataformas digitais disponíveis. É só você buscar Nerd Show Cash ou então ouvir direto na fonte, né? No site do Nerd Show, que é www.nerdshow.com.br, tá? Lá você baixa, você ouve e você fica feliz. E o papo tá muito bom e tem vários outros pra você maratonar, tá? Então uma alternativa pro Nerd Show durante a semana, certo? Então agora vamos começar o vídeo porque tem muitos traumas pra gente falar aqui que nem o Gil Gomes, né? Então, vambora. Vamos começar a nossa lista de traumas com um filme assim que ele não é que ele tem uma cena traumatizante. É porque tem tantas cenas possíveis de traumatizarem uma criança que ele tinha que entrar nesse ranking aqui nosso, né? É um filme que não teve devido sucesso porque ele era tão bom, ele era tão bem feito, ele teve uma ideia tão genial, mas ele foi um fracasso nas bilheterias, mas ele era um sucesso no cinema em casa. Você lembra? Sabe qual filme que é esse? O filme se chama Labirinto, a magia do tempo de 1986, você lembra? Gente, esse filme teve um orçamento de 25 milhões de dólares, né? Mas quando ele foi, foi pra cara do gol ali, entendeu? Ele só fez 12 milhões de dólares de orçamento, então assim, ele deu uma leve flopada. Mas eu sei que você tá nesse momento aí, ah, esse foi o Deus mesmo. Vamos relembrar um pouquinho da história? Labirinto, a magia do tempo é um filme de fantasia, vamos dizer que é uma fantasia ficção científica, né? Que conta a história da Sarah. A Sarah é uma menina comum, né? Que gosta do mundo da fantasia, gosta de ler as coisas. E ela foi pra casa um dia, e a mãe dela torrou e apareceu e falou, Sarah, é o seguinte, você fica saindo aí, a gente tem que ir pro boteco lá meia noite, a gente volta meia noite, você não vai cuidar do seu irmãozinho com esse nenenzinho bonitinho e lourinho. Como é que nós vamos fazer? Aí a Sarah usa aquelas confissões de adolescente, ah, meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Ficaram aqui com o meu irmãozinho, é um saco, né? Só que ela tava lendo um livrinho que falava que tinha o tal do rei dos duendes, aí disseram que esse tal rei dos duendes podia realizar qualquer desejo que você fizesse, se você falasse as palavras certas, né? E o desejo dela foi que ele levasse o irmãozinho dela pra longe, entendeu? Desse um sumiço no menino. O que que aconteceu? Aparece nada mais, nada menos do que o David Bowie pra levar o seu neném. Tem muita gente que gostaria de fazer um neném com o David Bowie, né? Tem muita gente que gostaria de deixar o neném nas mãos dele. Mas o que que acontece? Quando ele aparece lá, né, todo místico, todo enfeitado, vestido de elfo, rei dos duendes ali, ela fala assim, ih, rapaz, pois é, né, mas assim, eu tava só blefando, né? Eu não queria que você levasse, de fato, meu neném, né? Eu gostaria só que ele parasse de chorar. Não, mas agora você já pediu, tá pedido, ele tá lá no meu castelo, entendeu? E você só tem 12 horas pra ir lá buscar. Só que o meu castelo fica no meio desse labirinto gigantesco aqui. Você vai ter que passar de todas essas provações aí pra fazer alguma coisa. Você, ah, sim, entendi. E tem algum ônibus, uma linha que passa ali? Não, você vai ter que ir lá, se virar pra chegar nesse meio desse labirinto. A história é muito simples, mas o que que é traumatizante nesse filme? Na verdade, tudo é muito traumatizante, por quê? E esse filme é uma coprodução entre o Jim Henson e o George Lucas. Você deve saber muito bem que o George Lucas é o cara que fez Star Wars, né? Ele tem aqui toda aquela ideia de ficção científica e tudo mais. E o Jim Henson é nada mais, nada menos do que o criador dos Muppets. O Jim Henson, além de ter feito os Muppets, o Caco, né, que é o sapo, ele também foi criador de uma série que você gosta muito aqui, né? Que é Família Dinossauro. Você lembra? Querida, cheguei! Mas e se você pensa, o Jim Henson, que é o rei dos bonecos, só podia fazer um filme com bonecos, né? Então esse filme é todo feito em efeitos práticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem efeitos especiais de computador, muitas coisas assim, animações. É tudo feito na mão. Os bonecos, eles tiveram que fazer pra fazer esse filme, né? Então o filme é todo recheado de bonecos muito perturbadores que devia algum deles te dar muito medo, né? Quando você era pequeno. Por exemplo, mas mais do que eu, mais do que você, quem ficou muito traumatizado, deve ter sido aquele neném que ficou no meio daquele tanto de boneco, né? Olha só, eu ia ficar com medo. Vamos fazer uma coletânea das cenas mais traumatizantes desse filme, né? Primeira observação é que a Sarah parece muito com a Glinda Koslovski jovem. Eu consegui pensar nisso. Sabe aquela do esporte espetacular, campeã de kitesurfing e tudo? Parece bastante, né? Mas quando ela chega no labirinto, tá chegando, a primeira coisa que ela vê é um duende fazendo xixi, entendeu? Numa pocinha. Eu já ia ficar meio traumatizado, porque eu nunca vi um duende. E já ver ele na posição de ataque ali é complicado. Meu Deus, outra coisa que... Eu não sei se você percebeu isso quando você era criança, mas aquela calça do David Bowie, em todas as cenas que ele aparece, se você não conhece o David Bowie, é um cantor famoso, de rock, né? Pensaram no filme e falaram assim, vamos chamar o David Bowie, que ele vai dar um bom mestre dos duendes, um bom rei dos duendes. Mas aquela calça ali, parece que ele não tava usando cueca, e ficou muito marcado, assim. Aquilo ali é um pouco traumatizante, assim, de você ver um filme infantil, sabe? É meio triste. Outra cena que tinha uma chance grande de te traumatizar era uma cena das portas do labirinto. Por quê? Como é que funcionava? Eram dois bonecos, um embaixo e um em cima, como se fosse um brasão de uma família, entendeu? Só que um deles só falava a verdade e o outro só falava a mentira. Aí a Sara tentou fazer aqueles jogos mentais de parecer no Yu-Gi-Oh, sabe? Ah, eu sei porque isso aqui vai acontecer determinada coisa. E ela cai, né? Na verdade, ela não consegue. Ela passa das portas, mas ela cai num poço cheio de mãos tentando pegar ela, assim. Essa cena das mãos também é bem perturbadora, né? Mas ela é perturbadora pra gente que vê. Mas é mais perturbadora ainda pra como fizeram essa cena. Essa cena das mãos, ela ficou muito icônica. Por quê? O pessoal fazia os rostos com as mãos, entendeu? Pra conversar com a Sara durante o filme. Mas o pessoal lá no escritório do Jim Henson tava trabalhando, meu filho. Fazendo luva de látex lá pra todo mundo colocar a mão. Então eles fizeram um poço, né? Assim, em escala real, pra ela cair. Tudo era efeito prático. E essas pessoas ficavam lá mexendo essas mãos. Outro personagem marcante no filme é o Hoggle, né? Que é o doente que tava lá fazendo um xixuzinho dele. O Hoggle, você pode não imaginar, mas eram cinco pessoas pra fazerem ele funcionar. Era uma moça pequena, né? Que tava de dentro da fantasia. E ela usava uma cabeça, né? E essa cabeça era toda controlada pelos animatrônicos, né? As pessoas que faziam mexer o olho, mexer a boca, que faziam todas as ações. Que, inclusive, é uma coisa que eu já mostrei aqui no canal quando eu entrevistei o criador da TV Colosso. Ah, eu já fiz isso. Tem muita gente que não ouviu, mas eu já fiz isso. Tá aparecendo o card aqui em cima, você vai gostar muito desse vídeo. Então, Labirinta Magia do Tempo é um filme sensacional que, se você ainda não viu, ele é muito injustiçado, gente. Vocês têm que assistir que ele é bom demais. Assiste hoje em dia pra você ver se você não vai achar ele sensacional, tá? Não merecia ter essa bilheteria tão porquinho que foi. Agora, vamos pra mais um clássico. Esse aqui, A Sessão da Tarde com o meu solto, meu filho. Nossa Senhora, você lembra? Porque quem que tá assistindo esse vídeo que nunca se traumatizou com um filme muito bom da nossa infância que é Convenção das Bruxas, você lembra? Então, Convenção das Bruxas foi um filme que foi lançado em 1990 e ganhou o coração de todo mundo quando ele passou na Sessão da Tarde, né? Menos nas cenas traumatizantes, porque essas aí doeram nosso coração. Nossa Senhora. Então, mas o que você pode não saber é que o filme Convenção das Bruxas é baseado em um livro que se chama The Witches, que é um nome original do filme, inclusive, que foi escrito pelo Ronald Dahl. E, por acaso, também tem o dedinho de quem? A pessoa que traumatiza sua infância? Jim Hanson. Esse cara também tava lá, porque tinha vários bonequinhos pra pôr nesse filme aí. Inclusive, esse foi o último filme que ele produziu antes de falecer em 1990 por uma pneumonia, né? Infelizmente, Jim Hanson aí, homenagem que nós estamos fazendo pra ele. Mas vamos lembrar um pouquinho da história de como é que era, né? Tinha um menininho que chamava Luke. Esse menino parecia muito com Stuart Little, mas uns tempos depois parecia. E a avó do Luke começava a contar algumas histórias pra ele, falando sobre as bruxas, como é que as bruxas apareciam, como é que você podia reconhecer uma bruxa. E esse Luke ficou traumatizado, que nem a gente deve ter ficado bastante tempo, né? Mas só que quando os pais deles saíram, né, e falaram que iam voltar à meia-noite, tem um padrão nesse filme, você já tá percebendo, né? Todos os pais que saem e falam que vão voltar à meia-noite, o pau come. Eles têm um acidente de carro e não voltam pra casa, né? Então o Luke fica com a avó dele. Só que a avó dele tem uma crise de diabetes, e a médica dela fala assim, você só pode descansar no campo, vai pra um hotel fazenda, fazer um tai chi chuan, coisa assim, e ela vai. E por acaso, nesse mesmo hotel que eles vão descansar, está acontecendo um encontro, né? Na verdade é uma convenção, só que ninguém sabe que são das bruxas, porque elas estão disfarçadas. E no filme eles contam que as bruxas, normalmente elas são carecas, elas têm uma ferida na cabeça, por causa da peruca que dá alergia, os sapatos das bruxas são quadrados, porque ela não tem dedo, né? O pé é quadrado. E se você olha nos olhos dela, ela tem um olhar roxo, um brilho roxo nos olhos. Você pode reconhecer uma bruxa assim. Uma curiosidade é que esse filme ficou na gaveta guardadinho, um ano depois que ele já tinha sido produzido, tá feitinho, pronto pra ir pro cinema. Mas deu um problema com a distribuidora, quem queria distribuir, não sei o quê, e ficou um ano e ninguém sabia o que ia acontecer. Mas felizmente deu tudo certo. Agora, tem algumas cenas aí traumatizantes que a gente, ó, trocou, mandou código MOSS, né? Piscou, feio o negócio. Pra já começar, aquela cena que elas tiram as perucas e os sapatos e todo mundo pensa assim, tem uns quadros que eles pegam assim, um bem zoom da cara das bruxas, fica parecendo aquele efeito que elas estão bem na nossa cara assim. Gente, é muita gastura aquele negócio ali. Você deve ter lembrado disso aí. Agora, uma curiosidade, eu sei que pouca gente percebeu isso e eu percebi vendo o filme de novo. Tem uma cena que o Luke e o Bruno, que o Bruno sou eu na vida, que ele só quer comer e tal, eles entram nessa sala da convenção, porque ela deu um pouquinho da poção que transforma as crianças em rato, né? Pro Bruno. E ele entra na sala pra, no horário marcado pra virar rato. Hora que você vê os figurantes lá do fundo, eu imagino que não tinha tanta bruxa assim pra colocar, né? Tem uns caras vestidos de peruca assim, fingindo que são umas bruxas. Olha só que detalhe, hein? A produtor aí percou nesse ponto. Ou não, só pra ficar mais engraçado. Mas uma cena meio traumatizante é quando o Bruno vira rato, né? Olha aí, tem! É fantástico! Começou! Eu não aguento! É maravilhoso! É tão maravilhoso! Olha pra você! Ah, se a cena é um pouco pesada, assim, pra criança ver. Ele der uns trimeliques, assim, virando rato, e aquela fumaça verde é meio tenso. Aí a cena mora, é a bruxa mestre lá, né? Virando, transformando, tirando aquela cara, aquele narigão, aquela toda desconjuntada, mas é muito bem feito, né? Jim Henson fez um bom trabalho. Mas aquilo ali é muito traumatizante. E eu fico pensando que a Angélica Houston, que é a pessoa que faz esse filme, né? Que foi a mortícia na família Adams, se tem uma pessoa que nasceu pra fazer o papel de bruxa, é aquela mulher, né? Não tem ninguém que vai ser uma bruxa melhor do que ela. Mas depois de muitas aventuras, que eles viram ratos, que eles passam por hotel, que eles fazem várias coisas, outra cena bem traumatizante é quando as bruxas viram ratos, né? Porque o Luke, ratinho, conseguiu pôr a porção na sopa de todo mundo, e elas começam a se transformar. Aí, nossa senhora, aí é uma bagunça danada, e a rainha bruxa vira rata, e ela é esmagada e voa gosma. É uma, nossa senhora, um traumatismo total. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que esse filme vai ter um remake, entendeu? Só que quem vai ser a bruxa mestre é a Anne Hathaway, que é aquela moça que fez Batman Cavaleiro das Trevas, que é a mulher gato, Alice no País das Maravilhas, que era a rainha lá, que eu esqueci o nome. Mas em julho desse ano, as produções foram meio que suspensas, por quê? Porque dois caras da produção, eles brigaram, e um deu uma facada no outro. Olha só, né? Bons fluidos pra começar um filme aí, pra trazer bastante sucesso. Mas você lembra de Convenção das Bruxas? Qual que foi a cena que mais te traumatizou? Põe aí nos comentários aí que eu quero saber. Bom, mas agora vamos começar alguns filmes que você não devia ter visto quando você era criança, entendeu? Mas eles passavam na sessão da tarde, passavam no cinema em casa, isso que era a magia dos anos 90 ou início dos anos 2000, né? Não tinha filtro, você podia ver um tanto de coisa durante a tarde. E um filme que traumatizou muitas crianças, muitas crianças, ele é muito trash, ele é muito estranho, mas ele traumatizou, né? Que é o Extra 3, o massacre, né? De 1995. É o seguinte, já teve um filme muito famoso de ficção científica, que se chama Alien, o oitavo passageiro de 1979. E depois que esse filme fez sucesso, todo mundo pegou carona nessa cauda de cometa aí e começou a fazer as mesmas coisas, né? O Extra 3 é um desses filhos. Na verdade, começou com o Extra 1, se o 3 não era tão bom assim, o 1 que não ia ser aquele primor de coisa. Mas esse filme passava direto no cinema em casa, né? E as crianças vendo aquela ficção científica com gente explodindo, com coisa, o pessoal ficava traumatizado mesmo, gente. Não tinha jeito. Como é que é a história do filme, ó? Talvez você ainda não tenha ligado os pontos, mas eu vou te contar a história desse filme, você vai lembrar o que eu tô falando. Tá acontecendo algumas coisas estranhas, né? E chega um pessoal do Exército que fala pra um comandante lá e fala assim, ó, é o seguinte, a gente tá precisando fazer uma missão? A gente precisa que você vá lá dar cabo de uma ilha, entendeu? Essa ilha não é visitada há mais de 50 anos. Então você tem que ir lá e fazer um reconhecimento, ver o que tá pegando, se tá tudo certo, né? Só que todo mundo já sabe que lá o negócio do bicho tá pegando, né? Só que eles querem mandar essa equipe pra eles não voltarem mais. Então eles escolhem o pessoal mais assim, sabe, inexperiente, ou os caras que dão mais trabalho pra mandar pra lá pra ver o que vai pegar. Um desses comandantes é o que foi lá por lá enganado, ele era um bom soldado, né? E o outro era o caro chefão, sabe aquele caso que usa aquela farda misteriosa e tudo que vai acontecer? Pois é, ele era tipo um agente infiltrado. Quando eles chegam nessa ilha, eles começam a perceber algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, um rugido de jaguatirica do nada que começa a... UAU! 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 E é muito estranho. Eu não sei porque que um ET faz um barulho de jaguatirica, né? Mas tudo bem. Quando eles vão investigando mais a ilha, eles vão indo um tanto de coelho branco, né? Passando pra lá e pra cá. Eles começam a achar uns destroços de umas coisas estranhas e eles acham um cubo gigante de concreto, né? Só que um cara meio burro lá explode esse negócio e libera uma coisa que tava lá dentro há muito tempo, que é um ETzão sinistro que vai matar todo mundo. Só que o filme não é tão bem produzido assim, né? Também usa um boneco pra fazer o ET. Só que isso dava muito medo quando a gente era pequeno, né? E ao longo do filme você descobre que esse ET ele meio que tá agindo por vingança. Por quê? Na verdade é uma cena bem traumatizante desse filme que nós vamos chegar lá. Mas a primeira cena é quando o Hendrix, né? Que é um dos caras da equipe. Ele é achado lá na caverna toda aberta, assim, né? E não sei o quê. Chega cutucado, sangrando e os personagens falam assim Ah, meu Deus do céu. E a gente também. Outra cena é porque esse ET aparentemente ele faz umas teias de aranha, né? Que não faz muito sentido. E quando ele acha um dos sobreviventes que é uma pessoa que até ficou meio maluca, sabe? Da antiga, dos 50 anos atrás. Na verdade não tinha gente há só 50 anos atrás lá. Tinha gente que foi antes mas eles morreram também. Então eles acham um vídeo da autópsia, né? Do que que aconteceu dos testes que eles fizeram com o ET. E aquela cena é muito traumatizante porque é tudo em preto e branco. E você fica meio cabreiro, né, meu? Como diz o Boss. Fica meio assim. Mas o Exo 3 é um filme que vale a pena você ficar só por aqui mesmo. Ele não vale a pena você ir e ver o filme porque ele não é tão bom assim. Só se você tiver assim com muito tempo disponível convém você ir lá. Mas você lembra desse filme? Ou qual filme de ficção científica que te deu um leve cacacinho assim, né? Então põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Aí eu só queria mandar um abraço pros membros do canal, né? Os membros do grupo VIP do Facebook que me ajudaram com algumas sugestões aqui também. Faz o seguinte, ó. Você ainda não faz parte do Clube Nerd Show? Vira membro, meu filho. Olha só. Tem várias recompensas, né? E uma delas é fazer parte do grupo VIP no WhatsApp. E também você pode fazer parte desse mural de fotos de membro aqui, ó. Que sempre estão aqui no cenário do Nerd Show, tá? Então, não esquece que clica no botão aqui do Seja Membro. Tô te esperando. Agora vamos pra um clássico. Um clássico que é bom e é o pessoal que gosta de misturar uma comédia com um terrorzinho, né? Isso era uma verdade um gênero muito comum antigamente ali nos anos 90, nos anos 80 que muita gente gostava de fazer isso. Eu não sei se ele dá risada mas ele dá muito trauma. Um filme que passava muito no cinema em casa e eu sei que você vai arrepiar até de lembrar chama Aracnofobia de 1990. Cê lembra? Gente, é o seguinte. Trauma. Tem muita gente que eu imagino que deve ter trauma com uma aranha até hoje por causa desse filme, né? Que viu aqueles negócios assim Ah, meu Deus, eu não preciso nem explicar muita cena de trauma porque é um filme com aranhas, né? Cê deve entender muito o que eu tô falando mas tem umas cenas específicas assim que deixaram a gente olhando uma semana assim pra cima pra ver se não achavam aranha ou qualquer coisa assim. A aracnofobia cê deve saber que é uma referência àquela fobia de araclídeos que é uma coisa que a psicologia vai conseguir explicar muito mais do que eu. Mas vamos pra história do filme pra ver se você lembra um pouquinho como é que era. Tinha um bando de desbravadores uns cientistas que estavam no meio da Venezuela, né? No meio da selva procurando alguma coisa que um cara que chegou lá que era pra tirar foto ou filmar ele não sabia de nada e falou assim Ah, vamos lá então vamos descer esse negócio aí e tudo bem. Primeira curiosidade no filme era um lugar não explorado pelo homem e na vida real aquele lugar nunca tinha sido pisado pra filmar alguma coisa entendeu? é no meio do mato mesmo e nesse filme o médico lá que tá liderando a expedição ele acha um sumidouro né? O que é um sumidouro? É um negócio que tem uma erosão por debaixo da terra e fica lá a água vai comendo e tudo vai os aços vão comendo tudo fica um buraco e do nada o que que faz? Cai só a superfície e fica um buracão gigante tem vários sumidouros naturais aqui no planeta só que nesse sumidouro específico quando ele desce ele vê um monte de inseto novo porque a ideia dele era catalogar esses insetos novos pegar novas espécies e descobrir novas espécies e em um determinado ponto ele acha uma aranha deste tamanho assim entendeu? que é muito agressiva que começa a fazer andar assim pra ele aí faz nossa mas que espécie mais interessante ele põe no potinho ali e tudo bem só que o que ele não sabe é que mais uma aranhazinha que é o Bob né? apelidado carinhazamento de Bob pegou uma carona nisso e entrou na tenda do cara que tava filmando e mordeu ele só que o Bob tinha um veneno mortal esse cara morre do nada e ele é levado pra cidade natal dele num caixão quando o cara tá lá no necrotevão você fala ah vamos ver aqui né vamos ver o que tá acontecendo ele abre ele tá comendo um chipzinho e olha lá e fala assim ih rapaz morreu mesmo hein tá tudo tudo escamando aqui tudo detonado o Bob pegou uma carona nesse caixãozinho e vai pra um celeiro de um médico que acabou de comprar uma casa na cidade né? e aí meu filho começa o pau a quebrar o Bob começa a fazer um ninho lá e começa a multiplicar as aranhas e meu filho tem uma infestação de aranha na cidade né? até alguém descobrir que as malditas aranhas tão matando todo mundo é que nem eu falei tem várias cenas que vão te deixar com medo de aranha né? mas uma cena específica é uma cena mais pro final do filme em que as aranhas elas invadem a casa desse médico e vem aranha de tudo quanto é lado meu filho e nossa senhora é uma invasão é o pesadelo de qualquer pessoa que tem medo de aranha porque o médico nesse filme ele tem aracnofobia outra cena traumática é a luta do médico contra o Bob né? que é a aranha gigante mas aí você deve estar pensando mas como é que eles treinaram a aranha pra fazer isso? pra sair do campo pra lutar com o cara pra fazer uns né? tipo assim posição de ataque do Daniel Sun na verdade tinham duas aranhas uma aranha de verdade né? que eles até pintaram as costas dela de roxo que era uma aranha e tal e uma aranha animatrônico que era um robô que ajudava a fazer aqueles movimentos que a aranha não ia fazer mesmo né? só uma curiosidade você sabia que quem fez essa aranha quem trabalhou nessa produção foi o cara do Meat Busters? pois é rapaz foi o Jim Henneman aquele cara bigodão pois é ele que fez isso aí mas outra cena muito feia aí é quando o Bob começa a pegar fogo né? que o cara joga fogo lá e ele começa a sair correndo uma bola de fogo uma aranha gigante desse tamanho nossa senhora aquilo ali dá muito medo mas agora eu sei que você lembra de uma cena específica é aquela cena em que o cara do Necadotelli já tá no sofá lá falecido e sai uma aranha de dentro do nariz dele aquilo lá era uma aranha de verdade aquilo lá dá um nervoso mas você sabia que aquilo lá também foi um efeito especial? na verdade era um boneco daquele cara que fizeram ficou igualzinho e eles colocaram a aranha por dentro pra ela sair do nariz dele então tudo foi aquilo ali foi intencional foi só um efeito especial prático mas a aracnofobia fez tanto sucesso na época que até virou um jogo de computador de todas as plataformas da época que era um jogo que chamava a aracnofobia que se encarnava mais aquele cara exterminador que era uma coisa mais de comédia do filme mas você tem medo de aranha até hoje por causa desse filme? você lembra alguma cena desse filme que eu não falei aqui? então põe embaixo nos comentários que eu quero saber agora na nossa viagem nós vamos para 1986 quando teve um filme esse filme é bom esse filme é bom inclusive é um filme ícone do gore dos anos 80 o que são os gores? tudo nos anos 80 explodia ou tinha muito sangue era uma hiperviolência e um grande ícone disso foi A Mosca você lembra desse filme? qual que é a história desse filme? tinha um cientista numa feira de ciências lá ele não tinha muito assunto ele chegou e tava conversando com uma mulher não, é porque eu tenho uma experiência que vai revolucionar o mundo todo mas, ah, sei todo mundo fala a mesma coisa sempre a mesma história não, mas todo mundo fala o meu é de verdade vão lá no meu laboratório que eu vou te mostrar entendeu? aí ela já pensa assim mas eu vou é perigoso mas eu vou e ela chega em um lugar todo escuro uma rua mal acabada cheia dos negócios e ela acaba entrando nesse laboratório quando ela entra ele mostra pra ela todas umas cápsulas que ele tinha construído e ela começa a achar que aquilo ali era uma piada ou qualquer coisa assim mas no final das contas esse cara ele tinha inventado o teletransporte o teletransporte de uma cabine pra outra aí ela falou assim uai, que isso mas esse negócio aí é a história do século ela começa a gravar a entrevista com ele só que eu falei assim não, mas eu não posso contar isso aqui não porque o pessoal tá me financiando e tal e no final das contas ela era uma repórter e ele meio que arrependeu e falou assim ai, não devia ter estrago aqui agora você vai contar pra todo mundo só que ela tinha contado só pro dono do jornal só que conversa vai conversa vem ele começa a chegar a um acordo com ela fala o seguinte ó você vai começar a documentar toda a minha experiência mostrar tudo o que acontecia como é que foi o processo tudo o que aconteceu combinado? aí você filma tudo ela, combinado vamos fazer isso aí só que é aquela proximidade aquela coisa nossa, mas que legal esse teletransporte será que eu posso me teletransportar para os seus lábios? e começa a ter um romance entre os dois, né? mas o que que acontece? quando a mulher vai sair e vai encontrar com esse cara do jornal que ela já teve um rolinho o cara fica com ciúme ele já tava meio chapadinho e tal ele tinha testado alguns animais uns deram certo outros não e falou assim eu vou me teletransportar então entendeu? porque eu já tô chapado mesmo agora é a hora ele entra numa máquina só que o que ele não vê é que uma mosca entra junto com ele nessa máquina então quando ele é teletransportado o DNA dele e da mosca se fundem e até o final do filme mostra o processo dele se transformando até virar uma mosca gigante um negócio bem gigante mas uma coisa que talvez você não saiba é que esse filme que fez muito sucesso é um remake o remake de um filme de 1958 que se chamava aqui no Brasil A Mosca da Cabeça Branca é um filme é um nome assim que a minha vó daria esse nome esse filme foi estrelado pelo Jeff Goldblum que é o cara que tava a sensação do cinema na época e também a Gina Davis que era aquela atriz dos Fantasmas Se Divertem que é outro filmão sensacional você lembra? e a maquiagem pra ele se tornar o monstro lá da mosca normalmente demorava umas 5 horas pra ficar pronta imagina só a trabalheira mas pois bem vamos a cenas traumatizantes a primeira é do animal que ele testou primeiro no filme que era um babuíno que esse babuíno teletransporta mas aí vem o gore o efeito gore dos anos 80 o babuíno aparece do avesso todos os latinosos assim ah a máquina deu errado deu um problema no maldito transistro outra cena acontece depois que ele já se transformou porque ele fica com os instintos meio animais ele fica muito forte ele começa a quebrar a parede ele faz de tudo e ele chega num boteco e fala assim quem vai me encarar aqui na caída de braço e esse cara vai lá e quebra o braço do cara dá uma fratura exposta a um efeito gore dos anos 80 outra cena que deu uns arrepios é porque a Gina Davis no filme ela fica grávida desse cara aí ela tem um sonho falando assim meu Deus o que está dentro de mim será um mosquito será um neném o que será e ela sonha com esse parto que na verdade dá origem a uma larva gigante que é um negócio muito estranho outra coisa é que durante a transformação as partes do corpo dele vão caindo ele pega essas partes do corpo e começa a guardar entendeu junto num armarinho e fala assim aqui minha orelha ficou ah meus dentes estão caindo vou guardar todos aqui meu nariz e fica tudo lá mas o Oconcur o ganhador de cena traumatizante que você não devia ter visto isso quando você era pequeno mas você viu foi ele vomitando ácido na perna do cara na mão do cara e deixando ele todo o cotoquinho nossa senhora aquilo lá foi muito traumatizante fora a parte que ele transforma na mosca suprema depois nossa senhora meu filho o bicho ali deu bastante medo nas crianças estavam vendo aquilo ali foi tenso mas você lembra desse filme lembra de alguma cena assim também que te traumatizou já te falei vai pôndo aqui vamos fazendo a coletanha de vocês vão colocando material pra segunda parte que eu sei que você vai gostar desse vídeo então põe aqui embaixo mas agora vamos entrar num filme de terror é sabe o trash na verdade mais do que trash ele é cine trash você lembra desse cântico da humanidade olha só então esse é um daqueles belos filmes trash que passavam durante a tarde na band e as crianças iam loucura elas podiam ver aquilo não elas deviam estar vendo dragon ball ou qualquer outro desenho deveriam mas a gente tinha que ver esses filmes que teoricamente a gente não podia e eu acho que um dos filmes mais clássicos do cine trash da band de 1989 é o mestre dos brinquedos você lembra? vamos contar a história desse filme mas é uma história um pouco confusa porque assim não dá nem pra entender direito o que está acontecendo porque eles não contam tão bem assim no começo do filme no começo do filme aparece um cara lá fazendo um bonequinho o meu filho sabe o Gepeto dando vida pros bonequinhos é isso só que alguns bonecos desse sei tão com vida eles tão andando eles tão andando pelo hotel e ele vê pela janela que tem um pessoal indo atrás dele ele fazia iiii rapaz vou ter que dar cabo de mim mesmo porque senão eles vão roubar o meu segredo e esse segredo teoricamente era uma inscrição egípcia sei lá uma magia egípcia que dava vida a objetos inanimados ele usava isso nos bonecos dele e o que ele fez ele guardou todos os bonecos numa caixa e colocou no dedo da parede pra esconder todo mundo mas não adiantou no final da sua as pessoas acharam ele lá e roubaram esse segredo aí muito tempo passa e um pessoal são pessoas distintas recebe uma ligação que determinada pessoa que eles conheciam tinha morrido aí eles falam assim iiii rapaz nós vamos vai lá tá vendo veste sua roupa aí que nós vamos ter que pro velório do cara lá e o velório dele vai ser no hotel no hotel da esposa dele que era da família dela e tudo mais quando eles chegam lá ah esse cara aqui ele era meio pilantra será que ele morreu mesmo eu não sei vamos testar aí fio espetinho parece que ele morreu mesmo mas só que começam a aparecer alguns brinquedos que começam a assassinar essas pessoas tudo que tem a ver com um brinquedo nessa época pra gente era um pouco mais assustador e esses brinquedos eram muito perturbadores porque a animação deles era meio travada assim sabe você ficava assim ai meu Deus dava uma certa gastura e esse filme dava bastante medo e era bem traumatizante naquela época começando as cenas traumatizantes por exemplo uma delas é o Pinhead que é o cabeça de alfinete que era um dos bonecos que mais dava medo na gente saindo do caixão do cara assim sabe você sabia que o pau ia quebrar ali você ia ficar um pouco traumatizado mas outra cena clássica desse filme é quando o pessoal tá ali fazendo vamos dizer vocês estão treinando lá em cima da cama e na continuação dessa cena tem uma outra boneca que ela vomita sanguessugas no cara entendeu é um negócio muito estranho na verdade quem que teve uma ideia dessas isso é muito perturbador e outra cena também é quando tem uma luta da mulher que é uma charlatona lá de que vê o futuro e tudo mais contra o Pinhead que começou a luta ali corporal e um pau quebrando e ela entra no elevador e tudo mais é assim é uma luta campal mesmo mas pra você que acha que essa franquia já foi pro saco meu filho não senhor que em 2018 lançaram o 12º filme da franquia rapaz teve pano pra manga não é que é um filme mais B mas vale a pena você lembrar o mestre dos brinquedos porque foi um clássico da nossa infância que não deveria ser mas foi vamos fechar essa lista com chave de ouro com um filme sensacional dos anos 80 que foi um sucesso que tem envolvido o Steven Spielberg tem sucesso é claro que esse filme é os gremlins você lembra mas pra começo de conversa o que são os gremlins no final das contas que você pode não saber mas teoricamente essas lendas dos gremlins existem de verdade isso começou durante a segunda guerra mundial porque os pilotos ingleses tinham alguns problemas com os aviões deles que eles caíam tinham uns problemas mecânicos tinham muitos acidentes e eles começaram a falar que eram as criaturas os gremlins que mexiam nas coisas ou que estragavam as coisas de propósito que eles são criaturas conhecidas por fazerem muitas traquinagens se é que a gente pode falar assim mas os gremlins foi um filme muito esperado nos anos 80 até porque era um terror bem humorado com a história um pouco diferente você lembra da história? é o seguinte tinha um pai que estava desesperado no natal pra comprar um presente pro filho deles aquele filme natalino e no final das contas ele chega na Chinatown e entra na loja e fala assim eu queria um presente pro meu filho e ele vê um bichinho todo fofinho e fala assim eu quero esse negócio pro meu filho mas o chinês fala que não pode levar porque tem todo um cuidado que tem que ter enfim né mas só que depois disso ele não conseguir comprar vê um parente desse chinês e fala assim você queria levar o maguai? você me dá um dinheirinho e você leva ele pro seu filho fechado? opa, fechado aí vem o pai dele com aquela sensação filho, te trouxe um cachorrinho na verdade isso aqui é um moguai tem umas regras que você tem que seguir que todo mundo deve lembrar primeiro você não pode alimentar eles depois da meia noite você não pode jogar água e você não pode deixar eles no sol o sol porque eles tem medo a água porque eles não sabiam o que ia acontecer e o alimento também eles não sabiam e essa aí que é a trama toda do filme porque em um determinado ponto cai água no gizmo e o gizmo começa a se multiplicar e dá origem a vários moguais mas só que esses moguais eles são meio assim é um pouco eles são uns vilõezinhos e tem até o Faixa que vai virar o líder do bando acaba desenrolando que eles comem depois da meia noite e se transformam nos Grêmis que são as criaturas todas feias que só quer confusão só quer azucrinar todo mundo e o filme é muito legal e recomendo que você veja mas tem algumas cenas que deixaram a gente lá tão tanto porque a gente era criança era difícil por exemplo a cena da cozinha você lembra? tem a cena assim meio alien oitavo passageiro dos ovos dele rachando eles dando origem aos Grêmis é um negócio muito estranho mas a cena mais perturbadora desse filme com certeza é a cena final em que o Faixa esse Grêmio líder ele morre com a luz do sol ele ia entrar na fonte pra multiplicar pra fazer mais um exército mas no final das contas ele começa a derreter o esqueleto dele começa a cair é uma confusão e deu bastante medo eu confesso naquela época mas conta aí embaixo nos comentários qual cena dos Grêmis te deu mais medo bom meu amigo é isso eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e se você gostar e dê bastante like a gente faz uma parte 2 esse vídeo aqui tem muita coisa pra falar ainda então vamos fazer o combinado se chegar a 35 mil likes vai ter parte 2 tô esperando e não esquece de baixar também pra ouvir o podcast Nerd Show tô te esperando bom eu vou ficando por aqui mas no próximo domingo às 11 horas da manhã eu volto com mais um vídeo quentinho fresquinho crocante pra vocês então adeus